Salve, rola, traga, salve, salve Já a terra desce, sem teu formoso sal, eu sou em líquido A imagem do terceiro resgunece, gigante pela própria natureza És bela sorte com a vida o colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza É a terra virada, entre outras mil é o Brasil, pátria amada Que se descesse, só lesmã, gente, pátria amada, Brasil Brasil, Brasil Brasil Sim, exatamente Você joga pontos corridos, você joga pontos corridos Pra sair dos pontos corridos, sai o grupo, a seed do grupo Aí na seed do grupo, passa todo mundo pra fazer o playoff E dos playoff sai a tabela dos grupos, que aí depois dos grupos vem o mata-mata Não, é uma palhaçada isso Você joga todos contra todos pra eliminar dois times É? Você joga todos contra todos, elimina dois, né? Depois vem mais um formato suíço E depois vem a repescagem E depois vem a repescagem de quem foi eliminado E o evento de repescagem também Tem o evento de repescagem Não, 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 não 2x... 4x2, velho 4x2, olha o Si, velho Dá o Ace pra ele logo Dá o Ace agora, ó Ó, tá aí pronto O seu pedido é uma ordem Mas a corda era muito grossa ou, Michel? Mano... Ela era fininha pra falar, velho Na verdade Se ela fosse mais grossa, não teria machucado, velho Você tá acostumado a segurar no grosso? Não tô acostumado a segurar nenhuma corda Olha, você achou... O Feira é pior que eu, viu, Michel? O Feira e o Fallen O Fallen tá aqui sofrendo esses dias Não, é só papo bravo com esse cara aí, mano É só papo bravo, mano É só papo bravo, mano É só papo bravo, mano É só uma pergunta normal, uma pergunta simples, pô Pô, se você desce de tijonesa, né? Não sei se foi a primeira vez, né? Mas você está falando que se machucou na corda O chat quer saber, né? Eu aqui represento o chat, né? Ah, beleza O chat quer saber dos bastidores Mano, o problema... O Feira é aquele cara do chat que manda Q toda hora no chat, sabe? É o Q e o Kappa Pride O tempo inteiro Esse sou eu Cara, é duro e Fallen Não é que o CrossFit é uma vergonha Que o CrossFit, ele entrou no hall de trader de elite Beleza, 7x1 nunca falha Coach emocional Coach emocional Hoje sim Hoje o Henrique, ele veio aí, né? Tá Hoje ele veio um pouco misterioso, né? É, hoje O Henrique, cara Hoje mais misterioso aí do Henrique Mas esse rolê da tirolesa, ô Michel Ele é um rolê de cuzão, né? Porque ele é um rolê que ele faz você andar pra caralho Subir pra caralho E quando você chega lá Você não consegue ir arregar pelo cansaço Não, ainda tem essa, mano Tem uma questão moral também Porque o que acontece? Tava eu com a minha senhora E beleza Só que aí atrás tinha uma todinhada Uma todinhada verdadeira Ah, Michel, Michel Não Caralho, velho Já fui sete vezes Agora eu vou correndo Agora eu vou de ponta cabeça Uns todinhão, mano Aí, porra, ficar mal arregar, né, mano? Uhum Ficar mal arregar, velho E aí, eu só fui, né, velho? É igual quando eu fui pular de paraquedas, mano Eu também fui, professor Já tinha pulado todo mundo, velho Já ia ficar lá como? Como é que se os caras não te acham lá embaixo Lá, acho que pulou e morreu Foi para outro lugar Beleza Eu tive certeza absoluta O único que usava a mão esquerda Com aquela vira verde lá Era o Fallen O Fallen jogando na conta do branco Dando todos os piques E os piques do Fallen Isso é verdade É, amigo O Fallen, pregue a ação Do Fallen Mão esquerda do Fallen Eu vou te falar um pregue do Fallen Eu não tenho vergonha de assumir, não, Fer Eu treinei muito tempo para ficar bom E quando eu fiquei bom Não tinha o que jogar, velho Essa é a verdade É isso Eu também joguei campeão lá Na conta de outro, viu, professor? Me bloqueavam Ainda faziam o campo Eu sei que só podia jogar Amador Ah, ô, rapaz Tá pensando o quê? É que hoje Tem tanta coisa para jogar Que a galera não faz mais isso, né? Ah, né Mas antigamente Mas essa história não foi bem assim, né? Você era um qualifier de WCG E aí você jogou E aí você ficou ocupado com ele Além disso, tinha o Yuri Que também é um dos maiores jogadores divertidos do mundo Fazendo ali o jogador daquele corredor, né? E aí o Henrique postava Jogando em volta dessas duas coisas O Junior falou isso Numa entrevista do Junior Ele falou que o trabalho de AW Na FURIA Era tranquilo Porque o Art abria muito espaço para ele, tá ligado? Ele falava assim Pô, o Art sempre consegue abrir muito espaço Para mim trabalhar de CT E aí rola o rolê também Que o Art jogando agressivo assim Ele puxa muita utilitária nele, né, velho? E aí pro final do round Meio que abre o caminho, né? Faz sentido isso aí? Não só utilidade, né, Michel? Mas preocupação também, cara Você tá ali na rampa E você tem que dominar o A Todos os times que você treina Ou você vai competir É um esquema Aí você pega a FURIA Você tem que sempre adaptar o seu jogo um pouquinho Porque o Art faz as coisas dele, sabe? Você já reparou isso? Aí você tem esse amigo do cara do replay Então Existe essa amizade? Rola? Cara, eu já vi muitos jogadores Inclusive do time meu Que muitas vezes em bar Assim, em lobby de hotel Sempre tô querendo ver com os caras Às vezes tomando um drink junto Pode ser que seja nesse momento aí Que rolou tal coisa, viu, Gal? Porque, velho Às vezes eu falo pra tu, velho Não é nem que o jogador não tá bem Só filmaram ele naquele momento Que ele não tava bem Porque tem um monte de jogador Que não tá bem E você não percebe Porque o câmera não pegou É, eu já vi o Fer conversando Quanto cara deve ter perdido emprego nessa, né, velho? Não é? Não, porque se vocês vão parar pra pensar O cara do replay Ele pode fuder uma carreira inteira, né? Como não? Mete em slow motion Umas 30 balas voando pelo mapa Ele pega duas jogadas horríveis Só coloca no replay em slow motion E ele tá fudido Acabou Ô, Gal, mas e aquele round lá Que você deixou na tela do Tarik na cache? Aquilo foi proposital, assim Por querer mudar a line-up? Se tinha alguma coisa contra ele? É pra dar um exemplo, velho É pra dar um exemplo Como esse cara do replay Ele pode ser duro, velho Porque quem colocou na tela dele Foi o cara do replay Ou o cameraman Se o cameraman não tivesse me dado aquela imagem Eu ia trabalhar com o quê? E quantos dessa não rolou e nós não viu? Às vezes o cameraman tá infiltrado, mano Não é? Se ele é de alguma equipe, tá ligado? Às vezes ele usa o nick na Steam de alguma equipe E você não sabe, velho Cara, não tem... É duro Não tem as vezes que você tá na câmera Por exemplo, você tá na câmera do TR E acabou aqui, né? Você tá na câmera do TR O TR tá errando O TR tá numa trocação Errando vários tiros de... Tá, velho Agora tem que começar o plano, velho Vai tocar o hino aí? Pra começar a partida? É, então É, tem hino, né? Olha, acho que voou, velho Nunca toquei assim Vamos tentar, velho Vamos ao hino Vamos ao hino Vamos ao hino Ouvindo branca Nas classe da roça O herói fobrado, retomante E o sol da liberdade Já se unge Dois brilhos O céu da patria necessitante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seu, entre o seu Ó a liberdade Desafio o quê? Desafio o nosso peito a programar A pátria amada Salve Brás Olha aí, Léo É isso, Léo Taxa, taxa, taxa Bora, Henrique Empurra ali, minha Empurra Taxa de novo Não tacou no meio de dois É, velho, como é que não matou, mano? Pode chamar os árvores Beleza, beleza Que é outra? Beleza, Léo É isso, beleza Me dá dois E dá pra entender a raiva Porque você se importa e você fica puto Quando você ama, né? Mas quem ama, perdoa, hein, Fer Ele vai estar aqui no próximo Não, porra Puto ou não, ele vai estar aqui no próximo Essa é a certeza absoluta que o Val estava falando ontem Ó a torcida Vamo ligar, vamo ligar O Liminha puxou essa ontem, né, Liminha? O Liminha puxou essa ontem, né, Liminha? O Liminha aponteu, né? Bem eliminado, né, velho? Beleza, beleza, beleza Isso, isso, isso Corrói Corrói a confiança dele Corrói a confiança dele Passava salsicha na cara, né? Mas Valorant é outra coisa, Fer Valorant é outra coisa Esse jogo aí você já tem que fazer alguns pactos aí Que não é qualquer um que faz, não, mano Faltou é pacto, então, pra ele aqui no CS É, no CS No Valorant tá sobrando É, porque no CS A gente já tava fartando em muito, viu? Eu acho que faltava pra ele no CS Era o Valorant realmente, né? Era um outro jogo que eu criava Mas o rolê, isso aí, mais uma vez Vocês vão poder falar melhor do que eu Na minha opinião, Fer O Tens é forte no Valorant? É Mas pode falar o melhor jogador de Valorant do mundo? Quem é? É o Scream, velho O Scream é o melhor jogador de Valorant do mundo E aí entra uma teoria que eu tenho com o Gal há muito tempo, velho Você pode ser o melhor jogador do mundo De um jogo que não existe ainda, velho Exatamente Que foi o rolê do Scream Você pode, exatamente O Scream era o melhor jogador de Valorant do mundo Antes do Valorant existir, velho E agora tá aí, pô Todo esse tempo era só esquenta pro Valorant Sim, ou sim Beleza, beleza Mas agora eu vou te falar uma coisa Beleza, KN, beleza, KN Mas tá longe, não Entrou, entrou É o Léo É o Léo, tá na B Pô, eu preciso de dois rounds Dois rounds, sério Vamos parecer nove a seis Sai o seis Pede o seis, então, por Linhinha Eu pede o seis, então Linhinha, empurra aí, por favor É, Filhinha, ele foi pegar comida Ele vai voltar mastigando o microfone Não vai, barulho de prato pra tudo que é lado Não vai Ó, o VSM já escutou Esse round já tá na maldade Papa ele, VSM Papa ele Beleza, beleza Eu vou te falar uma parada O TR do plano é avassalador nessa das dois Ih, ficou Olha aí Não, não tem ideia Não tem ideia Porque os caras não precisavam Não foi legal não, viu Gal? Comprei o patinete no primeiro Aí tá Ficou dois dias parado Que eu não tinha capacete, né? Não tinha comprado Fui na loja Comprei capacete No primeiro dia que eu fui usar Eu fui pra academia Treinei Na volta eu caí E me arrebentei E o patinete deu perfeito Tá, mas conta por que você caiu, pô? Você tava usando um fone de sinho Aí eu caí por causa do Airpods Ele sem fio E aí o Airpods foi cair Tirou a mão Aí a música pausou A música pausou Quando você tira um fone, né? Do sem fio, né? Aí eu falei Cara, é por que a música pausou? Eu comecei a sentir um vento gelado Dentro da minha orelha Falei, mano Se for, meu fone caiu E no automático Tirei a mão, né? Pra ver Que era o lado direito E era dentro da aceleradora Olha aí, fala Quer dar alguma dica pro jovem? O jovem é tolo, Gal O jovem ele é, cara Tá entendendo? É duríssimo, né? Ele, cara Ele tem a oportunidade De pedir uma dica Pra um dos melhores jogadores Da nossa história Pergunta se ele pede, cara Se ele faz e ele mata nós É nós que temos que perguntar pra ele O que ele faz Pra gente fazer igual Não é uma sacanagem, velho Isso daí Tá, reflete Reflete se não é uma sacanagem Gal O mundo tá inteiro errado, Gal É o poste mijando no cachorro O tempo inteiro Cara É uma sacanagem de linha Olha Vou falar Se tem duas sacanagens Uma é essa E a outra é Se caso O plano perca O Léo ficar de fora Exatamente Cara Seis mais nove é quinze Ó Já Nota de boa já Começou a mudar Os ventos aí, hein? Começou Matemático chegou também aqui Olha Ai, velho E é duro, velho Porque O Léo, ele tá querendo mesmo, hein, mano? O Léo tá querendo legal, mano Entrou pro circo, Gal Entrou pro circo, Léo, agora Circo do Soleil Circo do Solado É brincadeira, velho Porque eu A gente vai começando A torcida vai se estranhando Você vai começando a se irritar E aí você tem que pegar uns de exemplo Porque teve um animal Que escreveu Eu não aguento mais esse papo besta Cara O primeiro mapa foi 16x2 pros malucos Esse segundo mapa parece o primeiro Só que com o Léo aí tentando Tu quer que a gente fique o quê? Narrando a porra de um time passando trator em nós? Tu quer o quê? É só colocar o trem aí O barulho do trem Não é Eu te aconselho a você ir na transmissão lá da gringa Porque porra, cara Nós estamos E a smokezinha ali na ruela ali da porta Vamos, Léo Nossa, olha o Léo, cara Olha o Léo Só que não acabou, cara Little Z tá, velho, acabando, velho Tá acabando, velho Mano Ué, mas agora você vai achar uma esculpa pra, ué Não, vocês estão fazendo xadrez 4D aí, não é? Não Exatamente Tá fazendo xadrez 4D, mano Não, você fala em vida e fala assim Mano, eu não quero passar tática não Passa alguém aí Agora você chega pra mim e fala assim Fer, você consegue me ajudar em alguma coisa Que eu falo faz? Pode não chamar meio Banda pra mim que eu vou resolver essa porra A gente foi lá e resolveu Certo? Ou não? É Agora se o cara feita e fala assim Fer, mano, não vou passar nada não Porque mano, tô com vontade Passa aí no meu lugar Vou falar não Concordamos em discordar Concordar em discordar Desculpa Todo mundo passa dificuldade em qualquer coisa Você pode estar lá pra ajudar o seu amigo Mas se o seu amigo tá peitando na tang E não quer nem se dar a chance De conseguir Você acha que um cara que tá jogando mal Agora vai Brasil Mediador Olha Beleza, Kairi Beleza, Kairi Beleza, eu adoro isso Opa Dá outra Que beleza, hein Nossa, smoke Ué Smocou, mas não olhou Não, não, não Relaxa, relaxa, relaxa Ele não tá ali Traz esse round pra gente, Kairi E tem essa scoutada Porque o Henrique tá de scout E se ele der uma tagzinha, né A bomba ficou Opa Ô Henrique, o que você tá passando aí? Deu a tagzinha Nossa, os dois é uma balincada No peito Beleza Beleza A C4 ficou A C4 tá lá ainda Atira Beleza 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 É você Pega cá, cara Pelo amor de Deus Já que o Fer não para Eu vou contar pro Fer O porquê você não vai me convencer Por essa discussão Nem quero Então Mas agora Então muta aí Muta aí Porque eu vou contar de qualquer jeito Pode O sonho da minha vida Que era o sonho da vida De todo mundo Do CS 1.6 Era ser campeão mundial do CS Quando chegou a situação Que o time entrou numa situação Onde virou e falou assim A gente tá em 5 E a gente precisa tomar decisões Porque o Beat O Beat é um cara firmeza E o Beat precisa jogar Certo? O Beat O Paulo chegou pra mim E falou Mano O Beat tá aqui Ele quer jogar E eu olhei o time O time era eu Era o Fênix Era o Chuck Era o BTT E era o Tom E eu virei O próximo armário Eu vou me sacrificar aqui E vamos ver o que vai acontecer Depois você sai dele Fechou A bomba é nossa Ó 3x3 A bomba é nossa A casa caiu O rolê A batata tá assando Vai pedir a batata gigante Ou a pizza ali minha? Porque tu também queria a batata Você também queria a batata gigante A batata com esteroides A batata rechada Ou a pizza Tô em dúvida Vou até Falar com a minha mãe lá Olha aí Se o nosso problema Pensei esse Essa então Essa aqui é a dúvida boa Não é se você tem dói na tanga Mas se você vai pedir batata recheada Ou uma pizza É velho Cara Porra Nossa Ele tá muito ciente O Little Ossis mano Nossa Apareceu só o ombrinho Beleza Henrique Beleza Henrique Beleza ó Bateu no pedro Falou aqui é eu E ó E ó Já vem a filmadinha É o seguido É o 2 seguido esse daí O Henrique e o Clutch Eles ganharam esse agulho Boa Ali pro terceiro seguido Vai Constrói confiança Constrói confiança Henrique Isso Isso É teu É teu É teu É teu É teu Cara Olha É isso A cara dele Beleza Constrói a confiança Isso eu não sabia É verdade isso Que só depois que você tem 3 mapas Que eles te dão estatística Parece que é Isso eu não sabia Enquanto você não tem 3 mapas pelo menos Eles botam um tracinho Ah presente Isso eu não sabia não Isso eu não sabia não Então pode ser que tenha 1 por 1 Uma e uma vitória Então Pode ser Beleza KN Pode ser que estamos invicto sim Beleza KN Um X2 Olha o tempo 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 Já foi Já foi Já foi O cara já deu pista Debaixo deu pista Mas isso é bom Gal É bom Pra gente conseguir entender o seguinte Nesse mundo Existem opiniões diferentes Sobre assuntos E tudo bem Tudo bem A gente continua amigo Não é Pode continuar Esse papinho de sacanagem Pode continuar De sacanagem Que o plano está gostando De sacanagem Muita munição O Michel tem Muita munição Muita Olha Vai Luquinha A smoke atira nessa puta Ué O Lucas não está atirando A smoke? Ah A cabeça está errada Ele deve estar jogando Bugzinho Mas tem a vida jogando No lugar dele Viu Parece que a sorte do osso Está acabando Não Lucas Não Calma Não precisa abrir É Calma Segura O Henrique está cravado É os dois irmãos E para abrir No AW Toma Beleza Ale Beleza Ale Eu adoro isso Ale Beleza 4x1 Dois pulquinhas também Mandou bem Nossa Agora não precisa ter herói Herói de 4x1 Minha Gerais São Paulo É mais ou menos isso É doido né Tem uns países que é do tamanho De Calma Acabei de pegar um carro Vim de carro para a colônia De duas horas de viagem É o caminho que eu faço São Paulo e da Peteringa Você comprou um carro aí na Alemanha Tá assim Você chega no país Compre o carro E quando vai embora Deixa Não dá esses papos aí Os caras estão dominando Não sei velho Não está rolando isso Não está firma né Paulo O Feiro tinha falado Porque é o seguinte Calma Você vai montar isso por um momento Só Tipo tem que ser um negócio Que realmente De para ativar e desativar Mas é para quem entende isso aí Vocês tem um especialista Do check E vão saber o que estou falando Bora Lucas Lucas, Henrique E ainda tem Junto com eles O Kayn O Henrique de Sig Sauer Os três armados Nossa Beleza Kayn Qual o prego do round? Não O Kayn Eu me errei Calma É os gêmeos É os gêmeos Estão correndo O JT escutou Ué Beleza Beleza Beitou Double Lurker Double Lurker Com calma Que isso Ele ainda abriu Mano Ele tinha marotado Para pensar Ele tinha marotado Muito Muito Estava atrás do cara O cara não sabia Era só matar o outro Mas deu tudo certo Graças a Deus Vai dar Vai dar Deu tudo certo Deu tudo certo Jogou muito Jogou muito Você tá falando aí Da loja 200 mil É isso? Eu não Ué Fala Tem gente até nas costas Esse tá difícil Pra maravizar Mas Ai Agora ele sabe desse cara Ele já avisou E ele vai abrir dando E a C4 ainda Esse não valia a pena Gastar É pro próximo Que nós gastamos Opa Mas no 4x5 Eu quis sonhar Guarda as armas Guarda as armas Vamos pro próximo Próximo é o round Tranquilo Vai estender Esse mara maravilha Vai estender Cara o problema Se for o bônus 3.4 Sabe qual é o problema Rapaziada Nós até agora Fez dois pontos De TR Nosso TR Nesse mapa Tá o caninho Não 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 Aí Não Aí Opa Olha a maravilha Como ela vem Olha o streif do Lucas Que jogada Fala dele Vamos cair Né agora Cara E sem maldade O Lucas chegou Nesse mapa Aqui Ele acabou Entrando mais pro jogo Do Colt Botar o dedo Sai fora Ué Ué 15 a doces Mas você quer que o Colt Chegue e bote o pau na mesa Aí é o rush Pelo desespero Aí Tá bom Cara Foi a final Foi a pior final Assim Em termos de De acontecimentos Que sucessão Foi difícil pra caralho A série Olha Cara Mano Foi o clutch do JT Lá mano Cara O plano Ele não teve chance No começo E terminou Parecendo que era o começo Cara Nossa Nossa Lúquinha Nossa 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 Tá aí É É É É É